Amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, amigos que acompanham o programa Ponto a Ponto com Alex Montenegro, a nossa equipe de reportagens encontra-se aqui no Igesne, que na verdade gerencia o Hospital José Maria Filomeno Gomes, na verdade a parte de insumos, medicamentos, enfim. Mas eu estou aqui com o Alexandre Oliveira, ele que é presidente do Instituto, na verdade relatando como é que está a situação do Instituto, foram vinculadas algumas informações nas redes sociais, que o Instituto não estaria, digamos, recebendo esse repasse, mas segundo informações também, parece que a coisa já clareou um pouco e o Instituto já está chegando em um acordo com a atual gestão. Alexandre, bom dia. Bom dia, seu Chico. Graças a Deus nós tivemos a reunião hoje com o prefeito Frank Chaves, certo? Ele se mostrou bem recíproco, bem... ele está gostando do trabalho do Instituto, disse que vai continuar com o Instituto, certo? E nos falou da dificuldade financeira que o município está passando, a gente entende isso daí, certo? E nos comunicou que no dia 20 deve repassar o recurso para a gente poder pagar os cooperados, certo? Vamos pagar as cooperativas, graças a Deus. Inclusive hoje mesmo já vamos soltar um comunicado junto aos cooperados, aos grupos do WhatsApp, famoso WhatsApp, né? Comunicando isso daí, comunicando esse entendimento do prefeito, certo? E o restante do repasso ele deve fazer até o final do mês, com isso ele vai quitar a parcela do mês de dezembro, certo? E no começo do próximo mês ele já disse que vai normalizar, vai normalizando os repassos. Graças a Deus o hospital vai continuar funcionando muito bem, certo? O prefeito se sensibilizou com a situação, ele sabe da importância, certo? Do hospital de Pacajus e vamos continuar o nosso trabalho, procurar melhorar cada vez mais e mais o serviço prestado à população de Pacajus através do hospital, certo? E eu só tenho a agradecer à administração do prefeito Franco Chaves por ter nos recebido e por atender nosso pleito, né? De continuarmos e continuarmos fazendo esse trabalho que eu sei que é difícil, é um trabalho árduo, né? Tem muita coisa para se fazer junto ao hospital, muita mesmo. A gente reconhece isso, já fizemos também muito, só que saúde é imprescindível e saúde sempre vai ser pouco que você botar em saúde. Se o município de Pacajus tivesse a condição de botar 5 milhões de reais por mês no hospital de Pacajus ainda seria pouco. 1 milhão e 84 mil, certo? Que é o nosso contrato de gestão, certo? É um valor razoável. Muita gente que está fora acha muito, agora vai para dentro, né? É, você olha assim, é ave maria, é muito dinheiro. É muito dinheiro se a gente fosse custear as despesas de casa. Para a despesa de casa, uma casa normal, é dinheiro que nem presta. Mas para você custear um hospital do porte do hospital de Pacajus, com 3 médicos atendendo diariamente, certo? 3 não, na verdade nós temos 5 médicos lá, porque tem o médico prescritor, tem 3 clínicos e tem também o obstetra. O número de médicos que vem atendendo já nessa gestão Frank Chaves é o mesmo número que vem atendendo na gestão Bruno Figueiredo? O prefeito Frank Chaves, ele, através do diretor clínico, pediu ao diretor clínico do hospital que aumentasse mais um médico à noite e mais um médico no final de semana, certo? Isso daí vai onerar muito a nossa folha. Eu conversei com ele, infelizmente ele quer continuar com essa situação, né? Vai me apertar financeiramente, mas vamos buscar honrar isso daí o melhor possível, certo? É difícil, porque você chega de noite, no período noturno, são atendidos no máximo 70 pessoas. Aí você ter 3 médicos atendendo 70 pessoas é um negocinho... Mas vamos tocando o barco. Cada médico tem a sua maneira de atender, né? Um é bem mais rápido, outro é mais vagaroso, enfim. O profissional é que sabe o tempo que é determinado para cada atendimento, né? Pois é, Chico, mas o que acontece é o seguinte, quando você vai para uma média, que o médico ele fica 12 horas de plantão, certo? Aí se você vai ver lá a média e o médico, se ele atender, em média, 5 pacientes, ele vai atender sozinho 60 pacientes no plantão dele. 5 pacientes por hora, certo? Se você botar 4 pacientes por hora, ele vai atender 48 pacientes. E o levantamento, né, Chico? É, não, eu tenho isso daí, eu tenho todos esses números, certo? Então, tem uma média, porque se um médico atende 60 e o outro atende 20 naquele plantão, esse de 20 está complicado para mim. Eu tenho que chegar para a direção clínica e pedir para ele mudar, certo? Porque o que é que acontece? Esse daqui de 20 está se escorando no que está atendendo 60. E tem que haver um equilíbrio nesses atendimentos. O certo é haver um equilíbrio, certo? Isso é fundamental, certo? Até mesmo porque, às vezes, o usuário do hospital, certo? Ele está lá aguardando, fica aguardando meia hora. Por mim, o usuário só vai esperar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, certo? Às vezes ele espera uma hora, duas horas. Por quê? Porque existe um médico mais vagaroso, certo? Não estou querendo que os médicos só olhem para a cara do paciente e já dispense. Não, certo? Eu quero que ele atenda, mas atenda de forma coesa, certo? Passe o que for necessário, tanto de medicação como de exames. E assim nós vamos trabalhando. A Cajude é uma cidade à parte, Alexandre. Me permite, porque tinha um médico aqui que já deixava as receitas prontas. Fazia só colocar o remédio, quer dizer, aí também já é um absurdo, né? Ave Maria. Existem casos absurdos mesmo. Tem pacientes que vêm aí só para pegar atestado. E, pelo amor de Deus, você está tirando o lugar de outra pessoa que está precisando, certo? A gente tem que ver isso aí. É igual a questão do Bolsa Família, que estava no governo federal, né? Tinha gente com condição recebendo o Bolsa Família, enquanto que gente que sem condição estava sem receber, certo? Desigualdade social tremenda, né? Então, a gente precisa da compreensão da população, certo? Para nos ajudar também nesse sentido. Às vezes você vai no posto de saúde, resolve o seu problema, não precisa você vir ao hospital. Certo? Porque quando você vem ao hospital, você pega, certo? E, às vezes, você só é uma consulta que o PSF vai resolver. Beleza, vai lá no PSF da sua região. Certo? Alexandre, eu te pergunto, até em que ponto nós sabemos que a reforma do hospital José Maria Filomenos é necessária? Já vem até um pouco tardia. Mas, assim, até em que ponto dificulta na questão de se gerenciar um hospital daquela maneira? Rapaz, Chico, ela dificulta muito. Para o senhor ter uma ideia, o nosso refeitório lá, vou lhe dar um exemplo da situação que nós vamos viver. Não é da situação que eu vivo hoje, gerindo o hospital de Pacajosa. Você imagina que está sendo feita aquela reforma em todo aquele outro pedaço, certo? Quando ficar pronta, nós vamos para lá. Beleza? Ótimo. Aí, a parte que nós estamos hoje vai ser reformada. E o refeitório? É o chamado se vira nos 30, né? Pois é. O refeitório vai ser feito o quê? Onde vai ter o refeitório na outra? Não existe. Então, nós vamos ter que buscar uma solução para esse problema. Como a gente vem se virando nos 30, como você disse, para trazer as clínicas médicas foram para o canto que vai ser o auditório, certo? O autoclave nós estamos levando para outro canto. Estamos desativando a área de lavanderia lá, porque nós vamos lavar toda a rouparia do hospital fora, certo? Muita gente se cobra assim um raio-x, porque que hoje não temos um raio-x no hospital. Pronto. Nós alugamos um raio-x portátil, certo? Vamos resolver cerca de 80% dos raios-x da demanda do hospital ou mais. Eu acredito que possa resolver até mais. Tudo que for de raio-x simples, nós já temos condição de fazer. O único problema é que nós precisamos instalar processador. O que vai ser essa processadora aqui? Vai revelar o filme, certo? E para isso eu estou precisando fazer, parece besteira, mas um teto lá na faixa de 27 a 30 metros quadrados de teto de PVC, que nós estamos buscando a empresa para fazer isso daí. Vamos, se Deus quiser, resolver esse problema o mais rápido possível. E o raio-x já pode funcionar, mas não revela. Aí não adianta de nada. Então, para isso eu preciso instalar processador. Nós alugamos o raio-x e uma processadora exatamente para atender toda essa demanda. Ontem, nós fomos surpreendidos com a informação nos grupos de WhatsApp que justamente os hospitais estariam tendo um princípio de incêndio. Isso aí já foi na questão da reforma, na ampliação do hospital? A instalação elétrica é um pouco antiga, né? Bota antiga nisso, viu? Então, o que é que acontece? Ontem eu estava viajando, fomos até o Cariri, e quando estava voltando o dia de noite, fui comunicado desse problema lá. Na mesma hora, eu entrei em contato com a empresa que nos dá assistência na manutenção do elétrico lá do hospital, certo? Ele foi acionado e foi resolver a situação, certo? Estamos gastando até... Pronto, fica difícil porque, por exemplo, tudo que eu gastar no elétrico ali, daqui a pouco vai ser destruído. É verdade. Por causa da reforma. O senhor está entendendo? Então, é um dinheiro que eu estou gastando e estou jogando fora. E tem que se gastar. Você está entendendo? Tudo aquilo que você gastar não lhe retorna de alguma forma, não importa se é algum? Não. Gastou o tial? Gastou o tial. Ali... Tem aquele X para gerenciar durante todo o mês, não é isso? Tenho. Eu tenho... A gente recebe o contrato para gerenciar, para gerir o hospital, certo? Todas as compras, insumos e os gastos do hospital, certo? Como a manutenção aqui do escritório, porque o escritório funciona basicamente para dar suporte ao hospital, certo? Tudo isso é gasto com esse recurso, certo? O recurso, o número é bonito, porque é grande, muito dinheiro, certo? Mas, na verdade, quando a gente vai para o frigir dos ovos, o senhor Chico, ele se torna pouco. Porque a gente precisa fazer mais pela saúde de Pacajoso, mais pelo hospital de Pacajoso. E a nossa intenção é melhorar cada vez mais o serviço. Quando a gente receber aquela reforma, certo? O valor do contrato, ele vai ter que subir um pouco, até mesmo porque nós vamos ter centro cirúrgico, hoje eu não tenho, nós vamos ter que manter centro cirúrgico, vamos manter outros serviços que hoje a gente não mantém. Já será o outro contrato? Já deve ser o outro contrato. Vamos ter que... Não, nem que seja outro contrato, deve ser feito um aditivo ao contrato atual, certo? Porque como vão ser gerados novos serviços, certo? Isso daí se prevê um aditivo para a gente poder honrar esse serviço. Porque são serviços que não estão previstos no contrato atual. Se não está previsto no contrato atual, eu não posso executar. Porque eu sou... É bem interessante o contrato de gestão, Chico. Eu sou preso, certo? A gastar o dinheiro apenas naquilo dali. Eu não posso gastar fora daquilo dali, certo? Não posso de forma alguma gastar fora do hospital em si, certo? Mas eu também sou preso aos serviços que já estão especificados, certo? Então, como não tem a geração, o centro cirúrgico, certo? Não está incluso no nosso rol de serviço, para a gente excluir, a gente tem que precificar o funcionamento do centro cirúrgico, certo? E assim vai. Por exemplo, a questão da limpeza. Você acha que convive comigo que o gasto de limpeza de um pedacinho é diferente do gasto de limpeza do todo. A própria limpeza vai aumentar. Vamos ter que ter mais cooperados lá trabalhando, certo? Com isso vai aumentar o custo de folha e assim sucessivamente. É importante salientar aqui todo esse nosso bate-papo, vamos dizer assim, porque na verdade aqui é uma entrevista, mas é um bate-papo de esclarecimento acima de tudo. Porque na verdade, revelando e tornando público tudo aquilo que a população, por muitas vezes, não sabe, né, Alexandre? É, com certeza. A gente busca, nós buscamos fazer, a princípio, buscar fazer o serviço para apagar os incêndios do hospital, certo? Os incêndios, não estou falando do incêndio de ontem, não. Os incêndios são problemas pontuais que existem, certo? Você às vezes chegava lá e não tinha um soro, você não tinha a gás, não tinha isso. Isso daí a gente resolveu. Vamos resolver a limpeza do hospital, vamos resolver a questão de rouparia do hospital. São todos problemas pontuais, certo? Que a própria reforma nos atrapalha, como você disse, atrapalha e muito, certo? Mas a gente tem que aprender a conviver com ela. Sem o problema, tem que buscar a solução. Com certeza. E urgente? Urgente. Porque se você não se antecipar ao problema, certo? O que é que vai fazer? O problema estoura. Se o problema estourar, meu amigo, às vezes é tarde, certo? Eu só tenho a agradecer e espero que os cooperados que trabalham com a gente lá no hospital entendam a situação, certo? A administração prometeu de fazer o repasse no dia 20. No mesmo dia 20 a gente repassa o pagamento à cooperativa e a cooperativa na mesma hora já dispara o pagamento para os cooperados. Então, e vamos voltar à normalidade com os cooperados, vamos atrás da normalidade com os fornecedores de medicamento, com os fornecedores de oxigênio, com o fornecedor de gêneros alimentícios, com o fornecedor de... Diversos outros fornecedores, que fornecedor é que não falta. Conta é que não falta para pagar, né? Para a gente manter o hospital funcionando. Ok. E aí a participação do Alexandre Oliveira, ele que é presidente da IGES, né? Que gerencia o hospital José Maria Filomeno Gomes. Eu acho que é importante se alientar. Eu acho que nesse momento aqui tem que deixar de lado a bandeira política, independente de quem seja o prefeito. Essa instabilidade que bem falou o Alexandre, é justamente o que ocasiona essa situação. Uma transição de um prefeito para o outro, ah, eu não vou pagar, ou coisa parecida. E gera essa instabilidade, e quem paga acima de tudo, quem paga o pago, quem é, é sempre a população, né, Alexandre? Pois é, nós somos uma entidade totalmente apolítica. Para mim, tanto faz estar o prefeito Frank Chaves no poder, como o prefeito Bruno Figueiredo. O que a gente quer é prestar o melhor serviço possível a população de Pacajus, independente da sua bandeira política, certo? Porque quem tem que sair beneficiado com o melhor funcionamento do hospital, certo? É a população. E, consequentemente, o gestor que estiver lá na cadeira de prefeito, ele vai colher os louros. Se a administração Frank Chaves mantiver o instituto trabalhando o melhor possível, e assim sucessivamente, quem é que a população vai agradecer? Não vai ser é o instituto, vai ser é o prefeito Frank Chaves. Como, do mesmo da mesma forma, o ex-prefeito Bruno Figueiredo vinha fazendo, mantendo o instituto, pagando o instituto, o instituto vinha honrando os compromissos, o serviço vinha sendo prestado, como vem sendo prestado, nós não paramos o serviço de forma alguma, certo? Seguramos o serviço, estamos segurando o serviço, certo? Sentamos agora com o prefeito, o prefeito entende que é da necessidade, certo? Se mostrou solidário com a situação, e vai honrar o compromisso do município para com o instituto, e o instituto vai continuar honrando o compromisso com a população. Meu compromisso não é com A, com B, é com os habitantes de Pacajus. Estamos à disposição, qualquer coisa é só nos procurar. Ok, esperamos ter contribuído com informações, estarecimentos nesse tocante aí, sobre o gerenciamento do Hospital José Maria Filomeno Gomes, com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.